Uma história com finais, sempre os tais que nós tememos Mil segredos, trinta histórias que eu e tu sempre escondemos Evitamos por momentos esconder esse desalento Combinámos não contar quem tu eras nessas horas Quando sorriso ou tu choras há sempre algum lamento Não fui eu que causei estranho esse sentimento Enquadro-me bem sentido, sempre temido por quem ora Quando tudo o que eu quero é tudo o que não tem agora Ilusão, sentimento, é traição do momento Fustigado pela boca, inerente ao teu talento Já não sinto aquilo que eu sentia Foste história do passado, és memória mais um dia Tu és rosa do passado, desfaleces neste século Estás descrita na parede e é lá que eu me perdo És descrita pela rede como sendo paranoia Se me vires afogado, não me atires qualquer boia Agora estou perdido pelas linhas desta bíblia E não me encontro como era, muito menos como seria E tu sabes o que eu demia, era eu nunca estar presente Mas agora que eu estou, algo me tocou na mente Porque agora estou perdido pelas linhas desta bíblia E não me encontro como era, muito menos como seria E tu sabes o que eu demia, era eu nunca estar presente Mas agora que eu estou, algo me tocou na mente Pior do que o teu canto, só mesmo o teu silêncio É contigo que me espanto, espancado intensamente Sem qualquer das fantasias, estás jazida na areia Não me peças simpatia, nesta minha odisseia És doente, doentia, tu pegaste uma doença De quem ama mais um dia, mas insiste na ofensa Porque me chita a presença do teu ser mitológico Nos momentos luxuosos em que sinto o teu ódio E não me ofendas Porque fico chateado, mas tu tenta por favor Isso deixa-me chitado, alterado Da cabeça já me sinto, persuído por um ser Que é enorme e não me faz qualquer sentido Sou temido por quem teme, mas eu sei que tu não temes Procurado por quem deve, é pena que já não deves Um sorriso, já maléfico, sobressai na tua cara Aguenta mais um pouco, porque o beat já acaba Agora eu estou perdido pelas linhas desta bíblia E não me encontro como era, muito menos como seria E tu sabes o que eu temia, era ou nunca está presente Mas agora que eu estou, algo me tocou na mente Porque agora eu estou perdido pelas linhas desta bíblia E não me encontro como era, muito menos como seria E tu sabes o que eu temia, era ou nunca está presente Mas agora que eu estou, algo me tocou na mente